lhomberto artes borger agrônomo nessa área de plantação laranja em uruana goiás onde foi aplicado complexo foliar megaton então aqui vocês têm ideia olha só a brotação dessa laranja sem deficiência olha só o brilho e essas folhas tamanho e vocês têm uma idéia tá com a certa carga já começando nova florada 5 de agosto 2022 então aqui para ter uma idéia olha só para enxergar a brotação olha só dá pra ver que anteriormente havia deficiência e agora as novas brotações são deficiências são corrigidas zinco principalmente onde você tinha que a travada a brotação é que você vê a diferença olha só que pegamento de frutos e esse é uma área mais velha e aqui vou mostrar para vocês a mais nova onde dá pra ver também a diferença de de brutos é olha só destaque dos novos brotos que estão vindo aqui dá uma idéia da do efeito do megaton na laranja olha só destaque do efeito 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 do